A Casa do Romano Todo ano, os romanos pegam a árvore mais pontuda lá da floresta Depois, colocam uma estrela mágica brilhante no topo dela Fazem um desejo e de manhã cedo eles ganham tudo aquilo que pediram A Estrela Mágica Eu queria ser um rato Como é que é? Eu acho que eu não mencionei, eu fui criada por ratos Explica, Jorito Vamos entrar na casa de alguém Não sou um rato, mas posso ir também E os ratos são bons em uma coisa, que é furtar Sabiá Eu queria ser um rato de verdade Vou levar o montão O tesouro perdido no excremento marrom Olá, você nunca vai ser um rato de verdade Sujou Sujou mais ainda Sapiá, você, você não é um rato Mas é claro que é um rato Me perdoem, ficou confuso? É, ficou As regras eu aprendi Somos uma família de ratos Todos nós E a gata da família? Não, Dink, aquela gata tentou nos devorar Ou o que é um rato de verdade? Não, Dink, aquela gata tentou nos devorar